Fala galera, mais uma vez aqui no canal, Dona Santa, pra quem acha que Dona Santa só sabe rezar, não, mil utilidades, é, isso aí é, o que você pode explicar um pouquinho? Por aqui é isso aqui? Sim. Isso aqui é a paia pra fazer esteira, essa daqui ó, é fazer esteira, essa é a paia pra fazer esteira, aqui a gente tira no pé verde, olha aqui ó, essa aqui tá seca, tira no pé verde, laça, ó, tira o talo, tá vendo? Olha, faz esse processo aí em toda, é, em toda, toda a paia, tira o talo e tira a sovela verde, pra nunca dura a esteira, aí ó, onde é pra chapéu, pede que eu vou terminar isso aqui, a paia não precisa terminar toda não, Só pra, aí, esse daqui, tem pra fazer esteira, essa, tem pra fazer esteira, aí quando tá sequinha assim, aí a gente vai começar a esteira. Aqui é o processo inicial, aí bota pra secar depois que tira o talo, aí fica assim, é, não tem depois? Depois, volta e vai começar a trançar. E a trança é a qual? A trança de esteira é essa aí. É, essa é a da cabeceira da esteira, a da esteira mesmo, eu ainda vou começar ainda. Ah. Essa é a de fazer a cabeceira da esteira, aí ó. Aí vai colocando de um em uma. Um em uma, e fazendo, e trançando, e faz o chapéu, faz a esteira. Aqui, faz valió, faz bolsa, faz tudo. Uma trança aí, ó. Eu aprendi quando eu tinha uns cinco anos, mãe ensinou. Aí eu aprendi, eu fiz, fiz as esteiras, viu? E comercializava essas esteiras? Lá era. A fazia, voltava, era pra gente mesmo. Pra vender, tomei os vizinhos. Ó. E nesse tempo não tinha nem feira, pra gente ir pra feira. Aí a gente fazia, e a gente mesmo vendia, dava aos vizinhos da gente. Aquele que nem tinha esteira. Aí, ó. Aqui é a esteira. Essa é a cabeceira da esteira. Depois, que faz essa cabeceira aqui, ó. Depois a gente traz um vídeo aqui, mostrando o processo completo, né? É. A esteira aí, sim. É, a esteira completa. Aqui é a cabeceira. Sim. Esse daqui, já é o chapéu. A trança de sete. Trança de sete? É. Por que trança de sete? Porque é sete pernas. Ah. É. Essa é sete pernas. A gente tem que tirar essas pontas tudo. Deu um travadinho aqui, mas não tem nada. É. Tem que tirar essas pontas tudo, pra não ficar feio, pra não ficar ruim, pra não furar a cabeça. A gente tem que tratar essas pontas tudo, ó. Ó. Com a mão, com as facas. Ó. Cata tudo, pra poder fazer o chapéu. Vou colocar aqui, pra não ficar. Aí tem que ir tirando essa rebarba. É. É. Tirar a rebarba toda. Aí depois tem essa aqui. Essa é de sete. Que o chapéu fica mais confortado. Ele é mais caro também do que o outro. Olha aí, ó. Essa é a trança de pé. Essa daqui é de quinto. Esse chapéu também, porque aqui dá sete braços, dá um chapéu. Essa daqui, cinco braços, dá um chapéu. Essa daqui, dez braços, dá um chapéu. Essa aqui. É. Essa aqui é de bico. É só. Então, essa emenda faz várias partes dessa. Emenda. Aí emenda uma na outra. É, vai emendando. Aqui vai costura o chapéu. É isso, faz a costura uma na outra. Aí ele faz o chapéu. E também, essa daqui, serve para enfetar esse chapéu aqui. Botando aqui nos bicos. Chama trança de bico. Essa. E essa é trança de sete. Cadê? Aqui, ó. Essa outra é trança de quinze. Essa aqui é de quinze. E essa outra é a cabeceira da esteira. E essa é a cabeceira. Não é de quinze, não é de onze aqui, ó. De quinze é mais larguinha. Ó, Regina, essa é a de onze. Onze palhinha dessa, né? É. Ah, eu sei fazer de três. Aí, ó. Tá bom? Ó. Ha, ha. Três é a sofonda. É. É aquela sofonda. É, fazia de três. É, ó. A sofonda. Aí, ó. Fondeu para quatro, pensei, aí já nem batia. Tá vendo aí, ó? Aqui é mais fácil. Essa aí, né? Ó. Essa é a trança de bico, chamada. Trança de bico. Que faz o borradar o chapéu. Ó. Também, se a gente quiser fazer de pintar ela, pinta com casca de catuaba, de quina, de... A gente sai botar dentro d'água, a casca, bota as páias dentro, aí pinta. Uhum. Fica bonito. Ó. Vamos comer, de repente. É. Essa é a de bico. De quatro pernas. Ó. De repente. Quem aqui não aprende um negócio desse? Eu aprendi, foi, de repente, foi, mas me ensinando e aprendendo. A trança. É? É. Quer aprender, gente? Hum? Quer aprender? Depois de mim, que a gente tá aqui. Então, é isso. Depois a gente traz aqui o processo completo, fazendo a esteira, fazendo, né? É. Fazendo a esteira, costurando o chapéu. Costurando o chapéu. Costurando a esteira. Finalizando o chapéu, a esteira. Ó. Ó. Essa é a de bico, né? Pode ver, de certo? A gente tem que ter qualquer atividade pra gente fazer. Porque se a gente não tiver atividade nenhuma, minha filha... Oxe. Tá morto, não tá, não? Se a pessoa tiver precisando, aí tem um dia pra dar. A pessoa não tem dinheiro. Tem um dia, mas só é pra fazer trança. Ah, mas eu não sei. Fica burro. É? E aí, a pessoa sabendo. Pronto, bora lá. Ah, tem um dia aqui pra dar, mas só é pra não dar afim. Oxe, ele não pode lá. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se não é inscrito no canal, ainda já se inscreva. Tem mais? Ativa o sino das notificações. E é? Pra ficar por dentro de novos conteúdos. Essa aí é o quê? A de onze. A de onze. Essa aqui é a de onze. Só mostrando aí. É, ó. A trança de onze. Essa daqui é de orelha. Ah, essa também é. Não. Tá vendo aqui, ó. Tem que fazer assim, ó. 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 Não vou fazer assim. Ó. Tem que roubar pra cá e pra cá. Porque se não roubar, não tem que roubar ela. Então, o vídeo de hoje foi diferente. Conforme vocês viram aí. Se se identifica aí, se sabe essa trança aí, deixe nos comentários aqui. Deixe sua sugestão. É... No próximo vídeo voltamos com... É... Bendito. Bendito. Beleza? Então, valeu. Pede... Para a galera se inscrever aí no canal e... Pra gente finalizar. Aí se inscreve aí, meu povo. Se inscreve no canal. E curte e compartilha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.